Perebinha da entrevista dizendo que o time é invencível, mas fomos eliminados na Champions. Premier League terminou com o nosso título no último episódio, 79 pontos a 72 do Liverpool. Mas de nada adiantou, o Liverpool está na decisão contra o Chelsea e a gente foi barrado aí nas semifinais. Uma temporada difícil para o Perebinha, várias e várias lesões na sequência, negócio absurdo. Ele terminou na 28ª colocação aí na artilharia da Champions, algo mano, para se esquecer literalmente. E nessa nova temporada vamos focar sim 100% no condicionamento físico dele. Na Premier League ele foi na seleção aí dos melhores do campeonato, mas ficou na 10ª posição de artilharia com 11 gols marcados. Apesar de tudo, o Perebinha foi anunciado aí na seleção mundial, o atual melhor jogador do futebol europeu e segundo melhor do mundo. Está aí na seleção e promete, mano, que essa nova temporada vai ser para ser inesquecível, como foi no Leverkusen. Como eu prometi para vocês, cara, vamos tirar um pouco aqui em alguma outra habilidade dele para focar ainda mais na força e na resistência do mini-monstro. E agora sim, a Champions acabou, o Liverpool perdeu a decisão para o time que nos eliminou. O Chelsea foi campeão. E o Mundo da Bola já tem boatos de uma saída do Pereba, mano. O Mã teve contato com times que tem interesse em contratá-lo. Agora ninguém disse qual é esses times, são esses times. City subiu no ranking, agora é o atual terceiro melhor time do mundo. E está lá, mano, como a gente ainda não renovou com o City, o contrato vai acabar agora em janeiro. Aliás, no início, né, dessa próxima temporada, que é no meio do ano, o Pereba já está sendo pretendido novamente para o Barcelona, mas o City negou. Porém, eles não renovaram e a gente vai acabar o contrato. Está aí o histórico do mini-monstro na tela para vocês conferirem no City, mano, o pior dos piores aí dos últimos tempos para a gente. 34 jogos, 14 gols apenas e 3 assistências. Na seleção, a gente segue aí com uma média de mais ou menos um terço de gols por jogo. Times que caíram, times que subiram para a Premier League. Temporada 2028, 2027 barra 2028 começou e a janela está aberta. A nossa lista de ofertas segue aí a tentativa do City de uma renovação com o Pereba até 2031, mas no momento eu não vou responder, cara. Vamos ver o que vai rolar aí nessa janela. Já temos logo de cara aí a International Champions Cup e aquele torneio de pré-temporada. Estamos nesse grupo aí desses quatro times. Quem ficar em primeiro, é claro, é campeão. Vamos simular os três jogos porque a gente já conquistou isso. Terminamos de forma invicta, porém, mano, sem vencer. Três empates e ficamos em terceiro. E agora, senhoras e senhores, se preparem. Temos a final, a decisão da Community Shield. É Tottenham vs City. É como se fosse a final da Copa da Alemanha, cara. Então, bora lá tentar vencer essa e começar bem o ano. Estádio de Wembley. Está aí o time já no vestiário. A conversa aqui, mano, essa temporada, apesar da gente vencer a Premier League na última, temos que mudar. O time não jogou bem aí na reta final. A gente deixou escapar a Champions League. E vamos com tudo, cara. Jogo contra o Tottenham. Pode ser o segundo caneco aí do Perebinha com a camisa do City. E pode ser também o último, caso ele realmente não renove o contrato que vai terminar nessa janela. É o último mês que o Perebinha é jogador do City, se ele não renovar. Mas vamos lá para o foco. A gente treinou aí na pré-temporada muito forte a parte física, para ele não se lesionar, como ele se lesionou na última temporada. E acabou nos deixando aí com uma média de gols muito ruim, cara. E deixou escapar aí o título da Champions também, talvez se o Perebinha tivesse 100%. Bola já está rolando, já vamos procurar espaço. O Perebinha quer jogo, mano. Já está se movimentando melhor. É início de temporada e tem bola na rede. É gol do City. Balança aí o Arangues. 1 a 0 o Manchester. Para cima do Tottenham. A gente começa do jeito que tem que ser. Terminando a série assim também seria épico. Mini monstro. Cava ali, tenta, força. Vai na raça. Dá o toque para o Grealish. Recebe de volta. Olha para a área. Limpou, bateu. Está dentro. Gol do Manchester City. Perebinha, Perebinha. Essa temporada tem que ser aquela última com a camisa do Leverkusen. A gente tem que imitar. A gente tem que conquistar essa bola de ouro. Tem que conquistar o The Best também da FIFA. Vamos para cima em tudo. Perebinha. Perebinha dominando. Marcação em cima. Acha o passe. Boa bola. Devolve para o pai. Bate para o gol. Reclamou de pênalti. O goleiro defende. Bola segue. Jack Grealish com o Pereba. Limpi manda. Mandou em cima da marcação. Segundo tempo. Já tem bola rolando. Já tem Pereba buscando o jogo também. Vamos correr aqui na ponta direita. Bola não chegou. Aí já volta. A gente está impedido. Espera esse passe. Vai, deixa. Deixa que eu estava na banheira. Agora não. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Acha alguém para tabelar. Marcação em cima. Ele ganha. Volta o jogo. Cruza aí, Bernardo Silva. Manda na área. Manda para alguém lá. O rola então. Ah, pelo amor de Deus. Tomamos um cartão amarelo de bobeira. E olha o Tottenham com o Harry Kane. Quase, quase empata. Empata não, né? Faz o primeiro gol. Só mandar, hein? Vamos lá, Bernardo. No 1, 2. Pereba limpa. Vamos achar espaço. Marcação está por aqui. A gente tenta achar. Limpou na boa. Vamos dar o lançamento. Botou na frente. Vai sobrando. Rola, bate e faz bola dentro do gol. É do City. É do City. A gente ainda conseguiu finalizar. Mas batemos por cima do gol. Olha só. Marcação ali está dando espaço para o nosso time. Bola para o Bernardo. Era para devolver. Ele cruzou. E esse cara perdeu. Tem mais, cara. Tem mais bola na renda. É do City. Bala versa. Perdeu um. Dessa vez não perde. 4 a 0. Atropelando o Tottenham. O time bem forte. Alguns novos repostos já estão aí em campo. E aos poucos, mano, a gente vai entrosando. Esse é um deles, hein? Esse quarto gol. E o Pereba tem bola. Já deu o tapa ali. Vamos lá. Boa. Recebeu. Esquisito. Mas deu certo. Bernardo Silva vem para fazer. Rolou no Pereba. Forte, Bernardo. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Um assistência e um gol. Perebinha e City. Pode ter um casamento. Ou será que vai ser divórcio ao fim dessa temporada? Ou janela, né? O time comemora muito. E vai levantar a taça ou prato, mano. Rubem Neves é campeão. O time do City. Mais um caneco para o Pereba na carreira. O segundo com essa camisa azul. E essa promete, mano. Nessa temporada, seja aqui no City. Ou em outro time. A gente vai lutar pra caramba. O Perebinha foi eleito o craque da partida. O que nos motiva ainda mais. Final, mano. Vamos para cima. Iniciar essa nova temporada. Agora com tudo. Saca só no calendário, hein. Vamos para a estreia da Premier League contra o Wolverhampton. E logo na sequência tem anúncio do melhor jogador. O bola de ouro. Ah, será que o Pereba leva? E ainda tem jogo contra o Everton antes do fechamento da janela? Não, cara. Logo em seguida tem ainda o Everton e depois fecha a janela. Com o mosaico e tudo. Para saudar o time atual campeão da Premier. Tem bola rolando. Bora que bora, Perebinha. Manda, manda, manda. Isso, moleque. Isso, moleque. A X passou, traz ela para bater de direita. Marcação, bate na frente. City de novo. Jack Grealish. Voltou a jogada com o Phil Foden. Aí já abre no 19. Enfiada no Pereba. Spamou. Goleiro do Wolverhampton. Tem bola do Kaique no Pereba. Dominou o zagueiro. Chegou atropelando. Perebinha ainda protege e ganha o lance. Vem para a linha de fundo. Olha aí no cruzamento. Marcação, deu bobeira. Ele limpou. Vai fazer o passe para o gol. Jack Grealish. Não consegue finalizar. Dispara aí pela esquerda. Caiu na falta. Vamos bater rapidinho. Já manda Pereba no Jack Grealish. Mandou de calcanhar. Pereba pode finalizar. Faltou curva. Bora. Bora time. Desce. Desce. Recebe. Aí Pereba limpou. Falta nele. Falta perigosíssima. E cartão amarelo aí para o marcador dos lobos. O Wolverhampton pode tomar essa. E é o nosso camisa 19 que vai bater. Ele ou o Kaique. Foi o Kaique. Bate em cima da barreira. Está valendo o lance. Caiu ali. Juizão marca. Outra falta. Dessa vez em cima do Aker. Pode ser uma bola para o Pereba. Não. Só deixa o Kaique bater. Vamos ver qual é. Preparou ali. Mandou na gaveta. É do Manchester City. Kaique em excelente cobrança. Tem mais uma descida ainda no primeiro tempo. O Wolverhampton fica todo na defesa. O Pereba passou. Pediu. Recebeu. Não deixou sair. E vamos encarar. Atentou. Opa. Opa. Juizão. Ele não deu nada. Acaba o primeiro tempo. Manda rasteiro. Isso. Isso, cara. Vamos lá, time. Desce mais. Vamos em busca do segundo gol. Perebinha passou. Ah, demorou para caramba. Aí vem o toque. Pereba de novo. Dominou para a canhota. Essa não perdoa. Gol do Manchester City. Perebinha, perebinha. Ele buscou para a canhota. A direita não está aguardando. A canhota está afiadinha. Kaique em jogada individual. Limpou para o Pereba. Aí vamos achar o espaço. Passou mais um. Tem mais uma falta nele. Gabriel Jesus bate rápido. Mano, era para bater para o gol, né? Mas vai lá. Tem batida aí. Voltando com o Pereba. O 19 já está pedindo. O Pereba tabelou com ele. Pediu bola. O Kaique cruza errado. E acaba o jogo. Kaique aos 43. Pereba aos 80. O City vence mais uma. Não foi uma grande, grandiosa partida. Mas foi com o gol do Pereba. E a gente procurou o jogo. Ele não se lesionou de novo. Os treinamentos estão funcionando. Mas agora, senhoras e senhores, é a expectativa. Anúncio da bola de ouro 2027. Vai para... Vamos ver, vamos ver. Não foi para o Pereba. Foi para o Darwin Nunes. Quem é esse cara? Darwin Nunes. Meu amigo. E para ser sincero, realmente a gente não merecia dessa vez, cara. A gente foi campeão aí no ano passado. O melhor da Europa. Dessa vez foi o Uruguai, o Dubenfica, o Darwin Nunes, o Mbappé ficou em segundo. E o Pereba foi o terceiro colocado. Uma temporada aí passada, realmente bem abaixo do nosso esperado. Então é isso, ó. Temos o jogo agora contra o Everton. Pode ser a nossa última partida. Isso porque a gente ainda não renovou o contrato com o City. Mas também não recebemos oferta. Vamos deixar esse jogo para o próximo episódio. E eu quero que vocês comentem muito aí se a gente deve renovar com o City. Ou aceitar oferta que provavelmente vai aparecer aí no último dia. É o que a gente vai ter que fazer. Decidam aí. Tamo junto. Até a próxima.